A gente sabe como que é difícil a gente conseguir conquistar os poucos bens que a gente tem, né? É tudo muito trabalhoso, a gente tem que trabalhar pra caramba, guardar dinheiro, fazer muitas escolhas ao longo da vida, ao longo das semanas, dos dias, dos meses, dos anos, né? Sacrifícios precisamos fazer também pra conquistar um carro, uma casa, um bem que seja, um mínimo de conforto. E em Paranaíba, um golpista simplesmente ignorou tudo isso. Ele levou 15 mil reais da vítima num golpe da compra do carro. Era uma falsa compra, não tinha carro, coisa nenhuma. Bom, mas pra gente entender melhor essa história, essa situação, desses 15 mil reais que a pessoa perdeu, quem traz informações pra gente é o nosso querido Jean Martins. Olá, boa noite, Rude. Boa noite a todos que acompanham o Pulseiro de Prata. Olha, aquele sonho de trocar de carro, aquele desejo de comprar um carro, se tornou pesadelo para um paranaibense. É, o fato foi registrado no último sábado, mas só hoje foi divulgado aí pela polícia para a imprensa. De acordo com a ocorrência, compareceu a delegacia à vítima, o homem de 52 anos, relatando que viu um anúncio de venda de um veículo, um Toyota Corolla, ali em Rubinéia, em uma página no Facebook. Estava ali navegando no Facebook, ele viu aquele anúncio, falou, opa, esse aqui é legal, vou entrar em contato. Informando ali a polícia também o nome e o telefone do anunciante. Em contato com o suposto vendedor, ele disse que o carro estaria na cidade de Rubinéia, informando o contato de quem estava com o veículo. Então a vítima foi até a cidade de Rubinéia ver o automóvel. Na ocasião, a vítima realizou a vistoria no veículo e o homem que estava de posse do carro disse que teria vendido o veículo ao suposto vendedor, o qual a vítima estava negociando. Ele teria vendido aí há cerca de seis meses. Acreditando que tudo se tratava de um negócio sério, o homem então entrou em contato novamente com o vendedor, com o anunciante, via telefone, sendo que foi feito duas transferências bancárias. Uma no dia 6, no valor de R$ 5 mil, e outra no último dia 7, no valor de R$ 10 mil, informando a polícia nomes e dados bancários dos beneficiados com as transferências. Após os depósitos realizados, o vendedor chegou a marcar a entrega do veículo à vítima, no dia 7, por volta das 18 horas. Depois desse horário, ele não mais respondeu. Em contato com o homem que mostrou o carro, este relatou que não recebeu nenhum valor do suposto vendedor e que estava sem o recibo do veículo.